Vocês pensam que é só o presidente que trabalha? Olha ali quem tá cavando uma fossa E ainda é cantando Ai, minha nossa senhora Ei! Você tá fazendo o que aí, hein? Tô comendo de uá E é? É Porque só você tá cavando uma fossa É não, eu tô comendo de uá Uhum, tô vendo Como é diferente você come de uá, viu? Né? Aí pra que mesmo essa fossa aí? Jogar baralho Sim, é É Ah, tá Só assim ninguém vê Eu não sabia que você tinha virado preder não Pra tá cavando fossa, não Como é o nome? Predeiro Predeiro? É Predeiro é quem faz preda Eita Viu? Quem era pra tá cavando fossa era o predeiro ou o servente? Não, você Não, de metida aí Não, não é fossa não Tô fazendo uma piscina pro final de semana Ó, uma piscina suja desse jeito? Minha filha, o importante é dar pra tomar banho Ó Cheio de bosta, eita Com sapo Sempre tem ceboso Aqui não é sapo não Aqui é sabonete, ó Ai, ô, Tô Sempre tem ceboso, sabia? E é, né? É Aham, foi sagado A eita Aham, foi A eita